Ana Carolina! E aí, tá afim de alisar a raiz? Então vem que a Carol te ensina! Contagem regressiva! Oi meninas, como vocês estão? O vídeo hoje é muito bacana porque trata-se de uma técnica de uma leitora e seguidora nossa do blog Linda de Bonita, linda com Y, de bonita com Y, ponto blogspot.com Ela entrou em contato comigo através do chat do Facebook e me perguntou Carol, eu tenho uma dica, eu posso te passar? Porque eu costumo passar o Enê com uma escova e alisa muito a minha raiz Eu tô muito satisfeita com os meus resultados e eu queria que você fizesse a técnica Eu pedi inclusive que ela voltasse, que ela me desse maiores informações, mas nunca mais a gente se falou Como eu acesso o Face pelo celular, eu confesso que talvez por minha culpa a gente não tenha se falado tanto E principalmente sobre este assunto Eu tentei buscar agora no meu celular o nome dela, mas eu não encontrei Mas você fique sabendo, meu amor, que esse vídeo é graças a tua informação, a tua dica E eu só tô sendo uma mera informante pras nossas seguidoras e leitoras E muito obrigada, viu? Pela confiança, um beijo enorme pra você E eu tenho certeza que você sabe que é de você que eu tô falando Bom, hoje eu vou usar o Enê da Amazônia Preto médio As minhas piranhas estão aqui O meu óleo protetor eu tenho que buscar Mas é isso, vou preparar aqui o Enê e a gente vai aplicar com uma escova É isto daqui que você vai precisar ter em mãos Uma escova de cerdas bem resistentes Esta é da minha filha e eu costumo usar da minha filha Pra alisar, alinhar estes fios aqui da frente Que ela tem bem arrepiados Pra fazer um penteado, prender um rabo de cavalo Ou pra fazer um coque pro balé Então eu uso esta escova aqui Porque as cerdas delas são bem resistentes E são essas cerdas que vão ajudar o nosso alinhamento dos fios Hoje, fazendo com que a gente consiga alisar a nossa raiz Vem comigo Meninas, eu já dividi o meu cabelo no quadrante Que vocês tanto conhecem Agora eu vou colocar aqui o meu Enê Isso que é vontade de ficar com a neguinha Viu na parede? Não Senão meu marido me mata Estou colocando aqui Gostei da consistência desse Enê É bem durinha Eu não protegi As pontas do meu cabelo Porque o óleo está lá no escritório E eu não fui buscá-lo Mas aqui está Eu vou misturar Aqui está Eu dei uma mexida, né? Pra misturar o produto E agora eu vou começar a aplicação Lembre-se que a gente vai usar uma escova Eu vou alinhar os fios aqui Só pra ter certeza de que o produto Foi passado em todos os fios aqui Em seguida eu venho com a minha escova E dou uma alinhada Vou descer aqui Vou descer aqui Vou descer aqui Bom, eu vou fazer isto em todo o cabelo e aí depois a gente conversa, tá bom? Uma dica bacana, se você não tiver uma escova como esta de cerdas bastante resistentes, você pode utilizar aquela escova de lavar roupa, escova de lavanderia, ela tem as cerdas bem durinhas, você consegue segurar direitinho nela e pentear os fios aliando corretamente. Ela também funciona. Então eu vou aplicar nos cabelos todos com essa técnica que você já viu, olha como o cabelo tá bem retinho aqui. Deixa eu tentar virar de costas. Ó, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu sinto aqui que eles estão bem alinhadinhos e eu vou fazer isso por todas as mechas divididas e em seguida eu volto pra gente bater mais um palco, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto